E foi lançada uma campanha para incentivar as grávidas a exigirem a realização de testes de HIV, sífilis e hepatites virais B e C para evitar a transmissão aos seus filhos. É filhão, eu fiz tudo direitinho para esperar você. Este quartinho lindo, as roupinhas fofas, os bichinhos e o mais importante, um pré-natal completo. Eu fiz todos os testes de hepatite, HIV e sífilis. Tudo para você nascer assim, lindo e saudável. Procure uma unidade de saúde. Faça os testes. Ministério da Saúde, Governo Federal. A maior parte das crianças que vivem com HIV foi vítima da transmissão vertical, que é quando a mãe soropositiva transmite o vírus para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação.